O que é isso? Você vai encontrá-la assustada e fraca. Cuide dela por mim, Kyle. Venha comigo, se quiser viver. Isso tá errado. John me enviou aqui pra te salvar. Do exterminador que foi enviado pra me matar, mas nós já demos um jeito nele. Nós? Eu estava esperando você. Tudo mudou. Nós podemos impedir que o dia do julgamento aconteça. Onde ele está? Eu voltarei. O que?